O site Japey Online esteve no dia 5 de novembro no Teatro do IESA em Nova Iguaçu para conferir a estreia do primeiro espetáculo da Escola de Dança Daniela Fernandes. A Escola de Dança apresentou 22 coreografias e caprichou no figurino, que foi um dos destaques do espetáculo. Mais de 400 pessoas, entre amigos e familiares, curtiram aproximadamente 3 horas de muita música e movimento. Lúcia Santana falou a reportagem do Japey Online sobre a sua emoção de assistir o espetáculo ao vivo. Boa noite, estou aqui no teatro, vim aqui assistir a minha filha Lohane Santana dançar, a dança do pirata, maravilhoso, todos os espetáculos maravilhosos, as apresentações da professora maravilhosa, todos maravilhosos, amei, amei. Estamos de parabéns. Obrigada, boa noite. No final das apresentações, a idealizadora do espetáculo, Daniela Fernandes, falou com a reportagem do site Japey Online. Olá, eu gostaria de agradecer a todos pela presença nesse primeiro espetáculo de dança Era Uma Vez. Eu estou muito feliz, eu e a minha equipe, porque também sem eles, nada disso teria acontecido. Agradeço aos pais, aos responsáveis, a cada aluno, a cada feriado que a gente ensaiou, aos meus funcionários e à minha secretária Camila, que é maravilhosa. Obrigada a todos vocês e que venha o próximo 2016. Obrigada a todos vocês.